O que é que sucedeu? Não sei, foi assim... Ok. O homem que mordeu o carro. Tira-lhe este episódio especial Perdidos e Achados. Só um pequeno update de uma notícia de ontem. O rapper B.O.B., depois de ter passado um dia inteiro no Twitter a tentar provar que a Terra é plana e não redonda, o que acabou por gerar uma discussão entre ele e o astrofísico apresentador de Cosmos, o Neil deGrasse Tyson, que B.O.B. já insultou num dos seus mais recentes temas musicais. Iba. Sim, alguém tinha de ensinar umas quantas vezes Neil deGrasse Tyson, mais as suas ideias de que a Terra é redonda. Não, agora B.O.B. está a tentar convencer os seus seguidores de que o Holocausto não aconteceu exatamente como se diz. Ah. Ele diz que Hitler não era assim tão mau. Pois. Quem diz isso? Diz o B.O.B. Se ele estivesse na Polónia em 1952... Uma coisa é certa, nunca se falou tanto de B.O.B. nas notícias como agora. Por isso, missão cumprida. Que inacreditável Palerma. Bom, eu tinha aqui duas histórias em atraso que clavam por ser contadas e comentadas nesta rubrica e que vou pôr à vossa consideração. Eu revejo-me, de certa maneira, nesta história porque eu estou sempre a perder as chaves as chaves de casa, as chaves do carro. É tramado ser distraído. E que o diga esta senhora de Pádua, na Itália, uma senhora de 50 anos, que foi a um quartel de bombeiros pedir ajuda porque tinha perdido as chaves do cinto de castidade. Antes de mais, eu não sabia que nos éclos 21 se podem arranjar facilmente cintos de castidade. Não sei se há lojas especializadas, se é uma coisa que se compra nas lojas de bricolares, na parte das fechaduras... Mandas fazer. Podes mandar fazer. Podes à medida. Há pessoas que tratam disso. Eu não sei sequer como funciona um cinto de castidade ou de que material é feito hoje em dia. Eu achava que era uma coisa medieval, mas aparentemente ainda se aposta nisto. Hoje em dia, a senhora em questão diz que impôs-se a si mesmo o cinto de castidade porque sem ele tudo podia acontecer. E por isso ela decidiu usar o cinto, só que esqueceu-se onde pôs a chave. E na altura quis tirar e não sabia. E não conseguia. E então foi ao quartel dos bombeiros e disse aos bombeiros que procurou por todo o lado, em casa e nada. No carro, em todo lado. Sim. E que por isso, em desespero de causa, decidiu ir ao quartel ver se os bombeiros tinham equipamento para poderem destrancar o cinto. E super profissionais, os bombeiros não fizeram mais perguntas e conseguiram abrir o cinto de castidade libertando a senhora. É impressionante. Esta seria o ponto de partida de um filme parado super bizarro, não é? É. Senhores bombeiros, será que me podem dar uma ajudinha? Sim, senhora. Vou só aqui jogar a minha chave de leão. Mas pronto. O que retiro daqui... Concentra-te a mim. Olha para mim isso. O que retiro? Pode ser que... Nós percebemos que isto era a banda senhora do... Era, era, era. Nós passávamos a ver um porno ou não? Waka waka, chica, chica, waka waka. Não. Não continue, não continue. É que o último filme porno que a gente viu foi dos anos 70. Ah. Para mim não há porno depois de 70. Pois. O que retiro daqui é isto. Há síntese que a cidade havendo hoje em dia. Pelos vistos continuam a funcionar de maneira medieval, com chaves e cadeados. Decidia de pensar que essa indústria avançou com o tempo e que hoje funcionaria com bluetooth e uma app de telemóvel. Mas não. Outra história formidável que ocorreu o mundo nos últimos dias é sem dúvida o caso do imbroglio na funerária. Isto prova que uma pessoa pode partir a cabeça para ter uma boa ideia para um sketch cómico que a vida real há de trazer uma coisa muito melhor do que qualquer ideia bizarra que a gente tenha. Passou-se no Texas. O que aconteceu foi que a agência funerária Mission Park de um sítio chamado Bexar County estava encarregue de tratar do velório e do funeral de um senhor chamado José Pérez. Durante o velório, a família de José Pérez apercebeu-se de um pequeno pormenor de somenos importância o falecido que jazia dentro do caixão envergando as roupas de José Pérez. Não era José Pérez. Também os seus pegam um pormenor. Fora isso, tudo bem. E o que aconteceu? O que aconteceu é que sem que se perceba exatamente como a funerária perdeu o corpo de José Pérez. Ok? Perderam. Acontece. Não é? E quando se aperceberam... É uma coisa que se perde com facilidade. É corpos e chaves de cintos de castidade. E quando se aperceberam acharam que conseguiam safar-se vestindo as roupas de Pérez ao falecido mais parecido com o Pérez que eles lá tinham. Podia ser que a família não notasse. Eu admiro pessoas com lata para se manterem fiéis a planos completamente falhados desde a primeira hora. Mas eles tentaram. E podia ser que passasse. O problema é que é complicado um plano destes vingar num velório de caixão aberto em que os familiares e amigos do falecido estão de facto a... Como é que se chama aquilo? A ver o corpo. E é natural que esposa e filhos e netos chegando à capela mortuária reparem... Não é ele. Não é. O corpo do verdadeiro José Pérez viria a ser encontrado três horas depois noutra cerimónia fúnebre a alguns quilómetros dali. Eu gosto de pensar que ele estava numa cerimónia fúnebre de uma senhora cujo corpo eles também tinham perdido. Esta não é a nossa avó. É o senhor com uma peruca. Mas não chegou a esse ponto. Seja como for eu acho isto fascinante. Eles chegam lá com... Oh diabo, onde é que está o corpo do José Pérez? Olha, pega noutro. Ninguém anota. Ninguém anota. Olha, vem aí a família. Olá, anda, anda. Está prontinho o vosso falecido. Hã? Ótimo trabalho que fizemos. Está um corpo lindo. Agora está magro e louro. Nem parece o mesmo. Tudo maquilhagem. É tudo maquilhagem. A minha pergunta é a senhora do Cinto Castidade como é que fazia as necessidades? Isso é que... Olha, eu não sei. Era uma questão que eu gostava de lançar a algum ouvinte nosso que esteja a usar um agora que é como é que se faz, não é? Como é que se faz? Estou aqui macaque para saber. Realmente há um tubinho, não é? Deve ser um tubinho. Um tubinho. Alga Liada. Já dizia-se que é tubinho ou não tubinho. Eis a questão.